Olá meus amores sejam muito bem vindos ao meu canal hoje o tempo deu uma esfriada e eu venho trazer para vocês uma receitinha de inverno é uma receitinha deliciosa que dá água na boca é o chocolate quente cremoso criado por mim bom então vamos conferir a receita nós vamos precisar de meio litro de leite eu vou colocar tudo no licificador que nós vamos bater duas, três, quatro como eu gosto um pouquinho mais doce eu vou pôr cinco uma colher de amido de milho eu vou estar utilizando o chocolate o cacau em pó 100% da garoto olha se você que estiver o do padre acrescenta um pouquinho a mais que ele é um pouquinho mais fraco e eu vou pôr uma colher e meia mais ou menos assim uma pontinha de canela porque eu gosto bastante de canela olha uma pontinha e eu gosto de creme de leite assim bastante então vou estar colocando uma caixinha mas se vocês não curtir muito creme de leite pode pôr meia que também fica muito saboroso outro dia eu tinha meia só já começava e eu fiz só com meia e ficou delicioso então agora nós vamos bater tudo no liquidificador agora é só despejar todo o conteúdo dentro da leiteira e levar ao forno olha agora ele já está ficando bem consistente já mais suculento então já está pronto não deixa engrossar muito não se não vira mingau aí pode apagar o fogo e já está pronto para servir agora o nosso chocolate quente está pronto olha como que ele está super cremoso e uma delícia se você não é inscrito no canal ainda se inscreva para receber as notificações ative o sininho e não esqueça de deixar o seu like até o próximo vídeo beijos beijos